Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês galera hoje um vídeo diferente aí um vídeo de encerramento de ano, é o último vídeo do ano e eu só tenho a agradecer galera nesse último vídeo eu queria simplesmente agradecer a vocês aí que me acompanham vocês que se inscreveram no canal, vocês que acreditaram no canal, há um ano atrás, no comecinho de janeiro de primeiro de janeiro vamos dizer assim, eu tinha 3 mil inscritos, isso mesmo, 3 mil inscritos e hoje, 31 de dezembro de 2015, nós passamos de 47 mil inscritos, cara, pra mim é muita coisa pra mim foi um desafio gigante e que nós conseguimos vencer juntamente com vocês aí porque o canal não é nada sem vocês, eu queria agradecer muito a vocês que me apoiam que me assistem todos os dias, agradeço muito ao carinho de vocês e é isso que eu queria agradecer hoje, só agradecer mesmo e é nóis, tamo junto, muito obrigado aí a galera do Whatsapp aí que me acompanha já quase um ano, eu acho que foi mais ou menos março ou abril que a gente fez esse grupo no Whatsapp e esses caras me ajudam pra caramba, esses caras compartilham meu conteúdo, me dão força, me dão ideias de fazer vídeos novos e é nóis, muito obrigado mesmo a vocês, não tô fazendo novos grupos porque é muito difícil lidar com essa parada de grupo do Whatsapp aí tem muita confusão, tem muita briguinha, mas eu tô feliz com essa galera que eu tô e não vai entrar ninguém nem sai mais ninguém tá fechado o grupo, então agradeço muito a eles, agradeço a todo mundo que me ajuda espero que esse ano de 2016 consigamos bater mais metas aí, consigamos chegar mais longe e alcançar mais gente e eu acredito que nós juntos conseguimos pretendo nesse ano de 2016 também ajudar mais gente a crescer ajudei bastante pessoas aí em 2015 e espero ajudar muito mais em 2016 com novas séries aí tentando alavancar os canais que a galera não conhece ainda e espero que eu consiga, beleza? é nóis, tamo junto, esse era o recado, não esquece de deixar o teu like muito obrigado por tudo tamo junto, valeu, fui